Aqui na Atlântica, opção pra você decorar sua casa é o que não falta, e na grande promoção de carnaval, gente, você não pode perder, porque tá tudo com 40% de desconto, pronta entrega em 3 vezes, ó, puff, mais de 500 modelos de puff espalhado pela loja, agora, sabe aquele buffet que você tá procurando, você só tem visto muito grande aí pro seu ambiente, aqui tem um pequenininho, que é o buffet Luiz, só 600 reais, eles parcelam a oferta em 3 parcelas, é muito bacana, quer um buffet grande, tem também Atlântica Móveis, gente, tem tudo. Aqui pra você, a poltrona Barcelona, toda em aço inox, couro, captonê, 1.450 reais, parcelando também em 3 vezes, é campeão, agora, conjunto estofado, é uma grandeza o que tem nessa loja, e essa Chess, super confortável, a Chess Milão, 1.400 reais, se você perdeu, vou achar que você tá maluco, então vem pra cá, na Fradique Coutinho, número 500, 38138056, com estacionamento pra lá de confortável, na Fradique Coutinho, número 324. É carnaval, é Atlântica, esse descontão você não pode perder.